Bom, boa noite pessoal, meu nome é Daiane Caçada, atualmente sou mestranda pela Universidade de São Paulo, pelo Largo São Francisco, mas eu fui graduada pela Universidade Estadual de Maringá, em Maringá, e fui colegrar em janeiro de 2015, e abril de 2015 a julho de 2016 eu fiz especialização em ciências penais pela Universidade Estadual de Maringá, também onde eu me graduei, e de vez em quando eu sou advogada criminalista na minha cidade, porque eu diminui meu trabalho em razão do mestrado. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite de estar hoje aqui com vocês, no curso popular de Defensoria Pública, até porque a Defensoria Pública é também algo que faz parte dos meus sonhos, um dia ser Defensora Pública, mas por ora eu estou com outros projetos, mas a Defensoria Pública eu tenho um carinho muito grande pela Defensoria Pública. E a Francisca não está aqui, mas agradecei o nome dela, e também o nome do professor Teuã, que é o professor titular de vocês, do cursinho aqui, da Defensoria Pública. E é isso, hoje na verdade a gente vai ter um diálogo sobre alguns assuntos. Eu conversei com o professor Teuã, e aí ele me disse, e a gente combinou de dar quantidade na matéria, onde ele parou. Ele disse que ele começou a dar inquérito policial para vocês, né? Ele começou a dar características, o que seria um inquérito policial, prazo para terminar um inquérito policial. Ele falou também sobre a incomunicabilidade do preso. Ele também falou sobre, a última coisa, investigação direta pelo MP, né? E parou aí. E aí ele chegou a... não chegou a começar a questão do relatório. Então, pra gente não começar assim, num relatório é isso, né? Então, vamos resgatar um pouquinho sobre inquérito policial pra chegar até aqui e dar seguimento na matéria. Tudo bem pra vocês? Bom, a gente viu que o inquérito policial, ele é o quê? Ele é um procedimento administrativo? E qual é a finalidade dele? Sim. Para que? Para enviar pro Ministério Público. E a gente viu que tem algumas características específicas do inquérito policial, né? Que não estamos muito acostumados quando a gente está em sete do contraditório judicial. Por exemplo, ele é inquisitivo, sigiloso, deve ser escrito, etc, etc e tal. E quanto tempo a gente tem pra... Quanto tempo a gente? Não. Quanto tempo o delegado tem pra terminar o inquérito policial? Exato. Então, depende da condição de liberdade ou não do nosso réu, né? Se ele estiver solto, 30 dias. Se ele estiver preso, 10 dias. Beleza. E aí a gente viu que... A gente viu algumas, vamos dizer... Algumas implicações ali no inquérito policial. Quais eram as diligências feitas, né? O que o delegado tem que fazer quando ele recebe a notícia da suposta prática de um crime. E a gente chega no final de tudo isso, porque eu não vou repetir porque a gente já estudou, mas pra chegar aqui no relatório, a gente chega na questão do relatório. Então, o relatório seria o que pra gente dentro do âmbito do inquérito policial? A denúncia é como se fosse uma denúncia. Não, não como se fosse uma denúncia. Não podemos dizer assim. Não podemos dizer isso. Alguém mais? Sim, resumo. Resumo do quê? Dos depoimentos, das testemunhas. Sim. Então, essa questão do depoimento da testemunha, né? Em relação à averiguação do lugar que ocorreu o fato, eventual realização de exame de corpo de delito, ou outras diligências. Então, significa que o relatório, ele é a peça final, né? Do inquérito policial. Onde o delegado de polícia, que é a autoridade policial, ele vai relatar de forma objetiva, e de forma objetiva mesmo. Ele só vai simplesmente narrar aquilo que eles fizeram. Eles vão dizer, olha, no dia tal, no lugar tal, na rua tal, na cidade tal, comarca tal. Noticiou-se a prática de uma suposta prática deletiva, vamos colocar, por exemplo, furto, em que foi ouvida testemunha X, testemunha Y, e também foi interrogado o suposto acusado, etc. e tal. E vai dizer todas as diligências. Ah, junta-se também o, se for caso de lesão corporal, junta-se o exame de corpo de delito. Enfim, ele vai juntar tudo aquilo que ele fez. Certo? Mas eu disse que ele vai fazer isso de forma bem objetiva. O que significa dizer isso? Que ele vai poder, lá, quando ele estiver lá, redigindo o relatório dele, ele vai poder dizer assim, ah, esse réu, eu conheço ele, vejo ele todo dia olhando as ruas, observando a casa X, esse cara aí é perigoso, eu quero prisão preventiva para esse cara. Ele pode fazer isso? Por que que ele não pode fazer isso? Mais ou menos isso. Na verdade, quando eu digo que no relatório o delegado de polícia, que é a autoridade policial nesse caso, ele vai fazer de forma objetiva porque ele não pode emitir juízo de valor quanto a quê? Quanto a culpabilidade e quanto a antijuricidade dos fatos e culpabilidade do agente no caso, né? Então, ele simplesmente vai narrar os fatos. Ele não vai poder dizer, ah, o sujeito é acentuadamente reprovável, etc. e tal. Mas, nesse momento do relatório, ele pode, além de descrever objetivamente os fatos, ele pode requerer a prisão preventiva. Ele não pode decretar, mas ele pode requerer, né? E também ele pode requerer medidas cautelares diversas da prisão. Sejam elas pessoais, que seria, enfim, comparecimento ao fórum, por exemplo, né? Não pessoal, e reais, por exemplo, vamos dizer, busque a preensão de algum bem, etc. e tal. Certo? Então, ele pode, nesse momento aqui, além de o dever de descrever objetivamente os fatos, os fatos, as diligências que recaem sobre os fatos nas quais foram investigados nesse inquérito policial, ele também pode requerer a prisão preventiva e também medidas cautelares, sejam pessoais, sejam reais, em desfavor do acusado. Mas é claro que isso passa para o juiz, com oitiva do Ministério Público, né? Obviamente. Mas, enfim. Aí tá, ele fez o relatório. E eu disse que ele vai escrever objetivamente os fatos. Mas será? Isso regra geral, né? Obviamente. Será que há alguma hipótese em que o delegado de polícia poderia fazer um juízo de valor? Ele pode dar um exemplo de o que ele acha que isso enquadraria no tipo penal, né? Sim, ele pode dar exemplo. Ele tem essa possibilidade de fazer a classificação do delito. Até porque, ainda que ele faça isso, isso não vincula o Ministério Público quando um eventual oferecimento de denúncia. Mas a pergunta não é exatamente essa. A pergunta é, será que algum crime permite que o delegado faça uma certa valoração no relatório, no inquérito policial, e que isso seja uma previsão legal? E que tem uma previsão legal, na verdade? Sim. Onde? Quando ele está fazendo a conclusão, ele... Não, mas que crime? Quando ele está investigando no inquérito policial, que crime? Será que há algum crime em que há uma legislação penal especial que prevê o dever da autoridade policial, no caso do delegado, fazer um juízo de valoração? Porque em regra geral... Sim, porque em regra geral ele não pode fazer isso, né? Um juízo objetivo. Mas, por exemplo, a gente tem uma exceção que é a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006. No artigo 52, inciso 1, ao AQ, a autoridade policial, ao encaminhar o inquérito policial para a autoridade competente, que no caso é o juiz, ele deverá dizer, de forma muito minuciosa, as circunstâncias do fato, a natureza e a quantidade da substância. Por que ele precisa fazer isso? Porque ele precisa justificar se ele autuou pelo 28, que é a posse, ou se ele autuou pelo 33, que é o tráfico. Então, para ele dizer se é posse ou se é tráfico, ele precisa fazer um juízo de valora aí. Não basta ele escrever objetivamente as justiências que foram feitas, mas ele precisa dizer o contexto em que isso ocorreu, como foi feita a abordagem, que tipo de sujeito eram aqueles que foram abordados, porque tudo isso influencia para definir se ele é usuário, e portanto 28, ou se ele é traficante, o 33 da lei 11.343 de 2006. Então, essa é uma hipótese, né, que é uma exceção, que é o artigo 52, inciso 1 da lei 11.343 de 2006. Essa é uma hipótese em que o delegado de polícia faz um juízo de valor no relatório. do inquérito policial, de forma autorizada pela lei. Tá meio pequeno, né, eu vou fazer maior. Então, a gente tá junto aqui, a gente entendeu que o delegado de polícia não pode fazer valorações que não objetivas, que ele não pode fazer em tese, né, ele não pode emitir juízes de valores contra a culpabilidade e a antijuricidade, mas, em tese, né, ele não deveria. E se ele fizer, será que há alguma consequência jurídica? Se há uma excessiva linguagem no relatório elaborado pelo delegado de polícia... Nulidade? Nulidade? Vamos lembrar que a gente tá no inquérito policial, e que o inquérito policial tá lá dentro da base pré-processual, né. E em razão, considerando as características que vocês aprenderam sobre o inquérito policial, é possível dizer que, ainda que o delegado não deva fazer isso, mas se ele fizer o excesso de linguagem contida no relatório, não gera nenhuma consequência jurídica, não gera nenhuma nulidade, porque a gente tá lá na fase pré-processual. Certo? Tamo junto? Então tá bom, que bom que tamo junto. Então, tá bom. A gente disse que ele faz o relatório, vamos considerar, então, que ele terminou o relatório. E o que ele vai fazer com esse relatório? Já que esse relatório contém a síntese do que foi feito, do que foi investigado naquele inquérito policial. Enviar pro Ministério Público, caminhar pro Judiciário. Alguém dá mais? Entende, né, o que dá mais? A gente só ia assustar Ministério Público e Judiciário, né. Então, na verdade, o que o delegado de polícia faz, o delegado faz, a autoridade policial, com o relatório, ele encaminha para o juiz. Certo? Eu vou até apagar aqui. Ele encaminha pro juiz. Quando ele termina as diligências. E o juiz faz o que? Abre vista pro MP. Vista pro MP. Certo? E o que o MP faz? Vamos supor, ó, o inquérito policial, já com o relatório incluso nele, foi encaminhado pro juiz, o juiz abriu vista pro MP. MP tá com o inquérito na mão. O que ele faz? O que o promotor faz? Ele pode pedir arquivamento. Pedir arquivamento. Vou escrever do jeito que você falou. Pedir arquivamento. Vou abreviar aqui, tá, pessoal? Oferecer a denúncia. Oferecer a denúncia. E solicitar novas diligências. Solicitar novas... Caramba! Solicitar novas diligências. Diligências. Legal. Vamos começar. Porque há uma quarta aqui. Mas essa aqui, a gente... Ui! A gente vai fazer depois. Embora, em termos cronológicos, isso é a primeira coisa que o MP faz, a gente vai ver depois e vai entender por que depois. Bom, então ele pode receber o inquérito policial e dizer, olha, eu preciso ouvir aquela testemunha, porque eu não sei, eu não tenho indício suficiente da autoria. Ele pode requerer isso? O que ele faz? Ele devolve... O MP requer para o juiz a diligência e ele devolve o inquérito policial para a autoridade policial? Não. Ele fica com ele e requer a diligência para o juiz. E o juiz defere, certo? E essas diligências, elas têm que ser indispensáveis para o oferecimento da denúncia. Ou seja, tem que ser indispensável ou para aferir indícios de materialidade ou para aferir indícios de autoria. Por quê? Se for uma oitiva de uma testemunha, Mas, que embora seja importante o oitiva dela, já há indícios de autoria e materialidade, embora a gente possa falar que essa diligência é importante, a gente não pode dizer que ela é indispensável. A gente pode dizer que ela é necessária, mas não é indispensável. E quando ela é indispensável, é porque o Ministério Público precisa disso para verificar se vai ou não oferecer denúncia. E se a diligência, ela é apenas útil, necessária, mas não indispensável, o que ele faz? Ele requer a diligência, mas não impede que desde já lhe ofereça a denúncia. Certo? Então, como ocorre isso na prática? Na verdade, é muito simples. Quando ele recebe isso e vai oferecer denúncia, eu não sei se você já viu, você já viu uma denúncia em papel físico, em mãos? Como que é uma denúncia? Tem lá qualificação, excelentíssimo, juiz de direito, da comarca, tal. Certo? E lá tem Ministério Público, por meio das suas atribuições, etc. e tal. Vem a presença de Vossa Excelência, oferecer a presente denúncia. Pelos seguintes fatos, narra os fatos, e aí fala assim, assim, correndo nos artigos tal, requer a condenação e requer que seja citado o acusado, para que ofereça a resposta à acusação, etc. e tal. Termos que pede deferimento, São Paulo, 27 de setembro de 2017. Vai. Mais ou menos. E aí, junto com essa denúncia, ele envia uma outra folhinha junto, que a gente chama de cota ministerial. Nessa folhinha cota ministerial, ele vai colocar de, ele vai escrever assim, segue em anexo três laudas referente à denúncia em favor do acusado. E tem um. E tem dois. Ah, o Ministério Público deixa de oferecer, vamos supor, a suspensão constitucional do processo, porque a pena mínima é superior a um ano. Pois aí não cabe, né? E também, o Ministério Público requer que seja ouvido fulano de tal, que mora no endereço tal, perante a autoridade policial. Então, são duas, são dois, vamos dizer, duas etapas. Primeiro, a denúncia propriamente dita, e segundo, que a gente chama de cota, cota ministerial, que são algumas observações feitas pelo promotor de justiça, mas que não está dentro da denúncia, vai junto, né? Ele justificando quantas laudas tem a denúncia dele, justificando porque não está oferecendo suspensão condicional do processo, por exemplo, justificando porque ele precisa ouvir determinada testemunha, etc e tal. Assim, só para a gente ter uma ideia, como isso a gente encontra na prática. Beleza, em relação a solicitar novas diligências, não tem muito mistério. Então, ele pode pedir o arquivamento, certo? E quando é que ele vai pedir o arquivamento, então? Você pode apagar aqui? Porque o arquivamento é um colê bem grande. Vamos colocar aqui. Arquivamento. Vamos colocar aqui. O arquivamento de azul aqui talvez seja melhor. Expresso. Quando eu coloco assim, é porque não tem, tá? Significa não. Autorinha. Materialidade. Autoria. Índice de autoria e materialidade é o quê? É que a gente reconhece que determinada pessoa cometeu o início da autoria, né? Tem circunstâncias que apontam para aquela pessoa. Exato. E quando eu junto autoria mais materialidade, eu posso chamar isso do quê? Justa causa. Justa causa. Não é necessário justa causa para oferecimento da denúncia? É necessário. Justa causa. Beleza. Então, em termos bem simples, é o arquivamento. Ah! Quando o delegado estava fazendo o inquérito, ele estava fazendo o relatório, ele está lá e o caso é um furto, furto de uma bolsa de 300 reais. E ele fala assim, eu não vou abrir, não vou formalizar o inquérito e mandar para o juiz um furto de uma bolsa de 300 reais. porque, para mim, isso, ele acompanhando lá o HC de 2009 do STF, quando o STF ainda tinha um posicionamento ok com o princípio da insignificância, ele entende. Ah, isso é insignificante, eu não vou fazer um inquérito policial e mandar para o juiz. Eu vou arquivar. Eu, o delegado, vou arquivar. Ele poderia ter feito isso? Não, ele não poderia, né? Porque o delegado, ele não pode, de ofício, arquivar o inquérito policial. Artigo 17 do CPP. Previsão expressa isso aí. Então, tá, ele não pode. E o Ministério Público, ele recebeu, né, o inquérito policial. Ele, olhando o mesmo, a mesma questão e dizendo, poxa, uma bolsa de 300 reais, princípio da insignificância, né, por favor. Eu vou arquivar isso aqui, não vou nem incomodar o juiz. Ele pode fazer isso? o promotor de justiça, no âmbito da justiça estadual? Ele pode? Vou arquivar. E só vou dar ciência para o juiz? Não. Ele pode pedir o arquivamento. Isso. Mesmo tendo o indício de autoria e materialidade, mesmo a jurisprudência considerando isso? Sim, é porque a gente vai ver um outro detalhe daqui a pouco. Aqui é só, a gente está começando, mas isso aqui vai longe. Mas, então, ele não pode, de ofício, determinar o arquivamento, o promotor de justiça. O que ele pode fazer quando ele achar que não há justa causa? Ele pode requerer, né? Pedir ele pode. Ele pode requerer o MP, pode requerer, 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 o arquivamento. O arquivamento. Beleza, ele pode requerer o arquivamento. Ele vai olhar para aquele inquérito policial, vai ser uma bolsa de 300 reais, não vale o meu trabalho. Vou pedir, né, o arquivamento. Legal. E aí, beleza, isso vai para o juiz, certo? Que vai para o juiz, o pedido de arquivamento. O juiz pode homologar esse... Pode. Ele pode, né? Aliás, ele é a única pessoa que pode. O juiz pode tudo. Ele pode tudo. Mas, quase tudo. Não, ele não pode tudo, não. É perigoso falar essa expressão. Mas... Então, o que acontece? Quando ele pode homologar, né? O juiz pode homologar. Ele pode ser um pouco progressista e dizer, verdade, um furto de um abuso de 300 reais, concorda e termina o arquivamento. Vamos supor. Termina o arquivamento. E aí? Arquivamento. Beleza. Dessa decisão do arquivamento, cabe algum recurso? Não. Eu vou dizer como que você pediu. Quem vai pedir? Não cabe. Não tem recurso, tá? Isso aí, boa. Não recurso. Não tem recurso. Não tem processo. Não tem processo. Mas, algumas decisões que são homologatórias, é passível de recurso. Mas, essa aqui do arquivamento, não. Beleza. A gente viu que não tem recurso. Mas, será que a gente consegue encontrar na nossa legislação alguma hipótese que, embora não caiba recurso, caiba reexame necessário? A gente lembra o que é reexame necessário lá do processo civil, inclusive? Alguém sabe o que é reexame necessário? É automaticamente passar por uma segunda avaliação em razão de uma previsão legal. Que, independentemente de provocação das partes, necessariamente ocorrerá uma segunda avaliação. Para ver se, realmente, aquilo era uma decisão ok ou não, certo? Assim, de forma bem simples, só para situar onde a gente está. Então, embora não caiba recurso, a gente há uma previsão de que, embora o juiz determine o arquivamento e não caiba recurso, é necessário o reexame necessário? Necessário? Nos crimes contra economia popular e saúde pública. Não, não é porque a gente está pensando em termos penais. Eu titulo... Se tem reexame necessário no colarinho branco, a gente tem que verificar. E... Eu vou pesquisar isso, mas, por hora, eu fico apenas com crimes de economia popular e contra a saúde pública. A gente tem uma previsão legal que eu anotei aqui. Deixa eu ver se eu acho no meio da minha bagunça. Artigo 7º da lei 1521 de 51 de 51. Então, só para a gente não ter só mais essa informação, é de que, embora não caiba recurso da decisão do juiz que homologa, né, determina o arquivamento a requerimento do Ministério Público, porque de ofício o juiz também não pode determinar o arquivamento sem requerimento do Ministério Público. Isso é super recorrente nas questões de concurso público, porque diz, o Ministério Público pode pode arquivar o inquérito policial? Não, ele não pode arquivar. Ele pode requerer o arquivamento do inquérito policial para o juiz. Ou, o juiz pode, de ofício, determinar o arquivamento do inquérito? Não, é necessário o requerimento do MP. E também, a mesma coisa em relação ao delegado. Ai, tem as tampinhas. Vou ficar sem tampinhas. Então, todos os fins de tráfico, se o MP pedir para arquivar... A gente vai ver. Eu estou brincando com as tampinhas. Não, o MP vai para o TJ. Como? Se o MP pede para o juiz arquivar um caso de tráfico, por exemplo, vai para o TJ. e o caso... Vamos ver aqui, porque talvez a sua dúvida seja assinada nesse ponto. A gente está contando com o juiz bonzinho, né? A gente está contando que o juiz vai dizer ok para o MP. Mas pode ser que ele fala, putz, uma bolsa de 300 reais, não é tão insignificante assim, né? Vale aí uma açãozinha penal, vamos dizer assim. O que ele faz quando o juiz não concorda? Eu também o professor geral, o procurador geral, pode apagar aqui? Quando ele não concorda, a gente aplica o artigo 28, certo? Do CPP. E o que isso significa? Significa que o juiz vai remeter o inquérito policial, os autos, na verdade, autos, para, se for justiça estadual, vai ser para o procurador geral de justiça. E se for no âmbito da justiça federal, o procurador da república. Procurador da república. E aqui são procedimentos totalmente diferentes que a gente vai ver agora. o procurador geral da justiça, no âmbito da justiça estadual, o que ele pode fazer? Ele pode, concordar com o... Ele pode, um, insistir pelo arquivamento, seria? Insistir. Outro promotor, bonzinho aqui, né? Se ele insistir, o que ele faz? Ele pode fazer de duas, uma. Ou ele mesmo oferece a denúncia, ele oferece a denúncia, e aí ele passa a ser o promotor natural daquele inquérito policial, desses autos. Ou ele pode fazer outra coisa. O que ele pode fazer se ele não vai fazer isso? Designar um outro. Designar um outro promotor de justiça. Designar. Um novo promotor de justiça. Beleza. Esse promotor de justiça que foi designado aqui, esse novo promotor de justiça, ele tem que necessariamente oferecer inquérito policial, ou oferecer denúncia, desculpa. Ele pode dizer não para o PJ? Primeiro, o PJ, quando designa esse novo promotor, pode ser aquele promotor de justiça que disse não anteriormente? Não. Porque daí violaria a autonomia funcional do Ministério Público. Certo? Então, ele vai designar um novo promotor de justiça. Mas esse promotor de justiça, ele deve... Porque sim. Por quê? Porque já foi a ordem de uma vez que não está a ordem de justiça. Sim, porque exatamente nesse caso, nesse caso, ele tem o dever de oferecer ação penal? Não porque a ordem veio de cima, propriamente dita. Porque não há hierarquia entre promotor-geral de justiça e promotor de justiça, porque é só uma questão ali estrutural, funcional, certo? Mas o que acontece é que esse novo promotor de justiça, ele vai atuar como se ele fosse um longa-manos do procurador-geral de justiça. Então, ele atua como se fosse em nome do procurador de justiça e não em nome dele. Então, é por isso que ele, obrigatoriamente, tem que oferecer ação penal se o PGJ insistir pelo... Insistir não, se ele for pelo oferecimento da denúncia. Não reconhecer o princípio da insignificância, por exemplo, no nosso caso. Certo? E se ele não fizer? E se ele não for essa denúncia, essa ação penal, na verdade? Sim, ele comete uma falta funcional, né? E aí vai ser sobre... no âmbito da correição. Então, ele sofre uma... no mesmo lugar. Certo ou não? Então, tá bom. Eu entendi onde entra o exame necessário, não é isso? Não, não. A gente... Não, o exame necessário foi até... Não, outra coisa. O exame necessário é só aquela hipótese de quê? Daquelas duas hipóteses, crimes contra a economia popular e crimes contra a saúde pública, que, embora a decisão do juiz que determinar o arquivamento não caiba a recurso, na hipótese de crimes contra a economia popular e na hipótese de crimes contra a saúde pública, caberia o reexame necessário para a supervisão legal. Mas isso não é recurso. Reexame necessário não é recurso. Ele faz uma segunda avaliação daquilo que foi feito, independentemente de provocação. Não, numa instância superior. Ah, tá. Mas nesse caso, o juiz, ele fala não. Eu nunca tinha visto o reexame necessário nessa parte do... Não, mas isso aqui já está em outro ponto. Aquele ponto que eu falei do reexame necessário é só uma curiosidade de que, embora não caiba recurso de decisão do juiz que determina o arquivamento, em uma hipótese. Na lei, não é um recurso o reexame necessário. É apenas um mecanismo de ter uma segunda avaliação de uma outra instância, independentemente de provocação das partes. Certo? Isso que a gente está falando aqui é quando? Só em caso de arquivamento. No caso de arquivamento. O MP pediu... O MP pediu... Sim. Beleza, arquivou. E aí é isso aí. É isso que a gente estudou. Mas aqui a gente está vendo na hipótese de ele dizer não, não vou arquivar. Certo? E quando ele diz não, não vou arquivar, ele manda os autos para o PGJ no âmbito da justiça estadual. E o PGJ pode fazer três coisas. Ele pode insistir pelo arquivamento e aí prevalece a opinião do PGJ e o juiz necessariamente tem que arquivar. O juiz necessariamente tem que arquivar. Ou ele entende pela necessidade de oferecimento da denúncia. Ele não concorda com o promotor de justiça e diz não, o juiz tem razão aqui. É necessário que haja oferecimento da denúncia. E quando ele diz o juiz tem razão e é necessário que ofereça uma denúncia, o PGJ tem duas coisas. Ou ele mesmo faz isso por ele, ele mesmo oferece a denúncia, ou ele designa um novo promotor de justiça. Para tanto. E o que a gente estava discutindo é se esse promotor de justiça ele necessariamente deve oferecer ação penal. E a gente viu que sim. Por quê? Porque esse novo promotor de justiça designado, ele não atua em nome dele. Ele atua como se fosse o longa-manus do PGJ. Então ele atua como se fosse o PGJ, em nome do PGJ. E por isso ele tem esse dever. E caso ele não faça, ele incorre em uma falta funcional sujeito o pessoal da correição. Certo? Ficou claro? Ou está confuso ainda? Estamos certo? Legal. PGJ. Então aqui a gente está no âmbito da justiça estadual. Mas aqui no âmbito da justiça federal a gente não tem PGJ, a gente tem procurador de justiça. A gente tem procurador da república. Certo? E aqui, o que o procurador da república faz? Ele analisa o arquivamento? Como são as três opções que ele tem? Aqui é um detalhe. Por quê? Porque aqui o procurador da república ele recebe os autos. Mas não é ele que avalia a questão do arquivamento. Não é ele. Por que não é ele? Porque ele encaminha para uma das câmeras de coordenação e revisão de coordenação e revisão do MPU. É essa câmera aqui que vai analisar a questão do arquivamento. Isso aqui foi eu que inventei? Não, não fui eu que inventei, obviamente. Para mim, seria muito mais fácil que o procurador da república ele mesmo por si só analisasse o arquivamento. Mas, na verdade, quem analisa isso, o procurador da república encaminha os autos para uma das câmeras de coordenação e revisão do MPU. E é eles que avaliam isso. Isso tem uma previsão legal que está no estatuto do MPU no artigo 62, inciso 11, talvez, 4, da lei complementar 75 de 93. E aqui, eles vão fazer a mesma coisa, né? Isso aqui. Insistir pelo arquivamento ou oferecer a denúncia. Mesma coisa. E como que o juiz ele envia ou para o PJJ ou para o procurador da república? Bom, ele olha os autos e verifica se aquilo que foi investigado é crime de competência da justiça estadual, que é regra geral, né? A maioria dos crimes. E, ou, se não, ou se faz parte do âmbito de competência da justiça federal e, se for, ele encaminha para o procurador da república que encaminha para uma das câmeras de coordenação e revisão do MPU que esses órgãos aqui necessariamente é que analisará a possibilidade de insistir pelo arquivamento ou pelo oferecimento da denúncia. Tá, então a câmara ela pode insistir no arquivamento oferecer denúncia ou designar a novo promotor? É, isso aí. Tá. Novo procurador. Não é porque aqui é procurador. Novo procurador. E aí a câmara porque é uma câmara específica do MPU. MPU. É que o MPU faz parte da justiça federal, é o Ministério Público da União. Porque quando a segunda instância TRS é turma, né? Sim, e lá é câmara. É nesse sentido, lá setorizado, igual um tribunal. Uma estrutura de um tribunal, né? Transladado para um âmbito de estrutura do Ministério Público. Ficou um pouco entendível, assim. Mas é o mesmo método, né? É, mesma coisa. Então, o procurador que vai ser citado, ele também tem a obrigação de oferecer denúncia. Porque ele vai atuar como se fosse o procurador da República, longa manos. Não é o 28 isso aí, não é? É o 28. É o 28. Só que eu fiz essa divisão porque a gente, em regra geral, a maioria dos crimes ocorrem no âmbito da justiça estadual. Então, a gente sabe que, poxa, na justiça estadual é o procurador-geral de justiça que vai decidir se ele vai insistir do arquivamento se ele vai oferecer denúncia e todas essas implicações que a gente falou. Mas acontece que pode ser que o crime seja de competência de justiça federal. E aí, a gente também precisa saber o que a gente faz. Tia, Tia, só para esclarecer mais um pouquinho. Caso, nessa atual, o procurador ele queira oferecer denúncia, ele próprio não poderia? Poderia. Ele, por si só, pode oferecer. Ele não é obrigado a designar o promotor. Não. Mas, geralmente, ele acaba designando. Ele pode, já. Oi? A vontade. Até porque o novo procurador designado vai atuar em nome dele como se fosse ele? Sim. A gente é estagiário. Certo. A gente chegou aqui, todo mundo está no mesmo lugar? Ai, que bom. Estamos juntos. Estamos juntos, então. Então, beleza. A gente viu aqui um esquema mais simples do arquivamento. Então, todo mundo entendeu aqui? Porque agora vai começar alguns detalhes um pouco mais importantes, tão importantes, mais diferentes, digamos assim. Aqui a gente viu que quando o promotor de justiça requer o arquivamento, ele disse requer o arquivamento, vamos supor, do furto em razão do princípio da insignificância. Mas vamos supor que esse inquérito policial estava investigando furto e receptação. Furto e receptação. E era uma investigação que envolvia mais de um acusado. Então, nós estamos falando mais de uma pessoa. Certo? Posso apagar aqui? Tá. mais de uma pessoa. E vamos supor que dessa vez o promotor de justiça diante do inquérito policial para oferecer denúncia, ele oferece denúncia somente em relação ao sujeito A e somente ele somente fala do furto. Ou seja, ele não fala da receptação e não fala do sujeito B. E não coloca nem na cota ministerial as razões pelos quais ele não está colocando o sujeito B ou os motivos pelos quais ele não inseriu o fato da receptação na denúncia. Será que ele pode fazer isso? Será que a gente tem alguma coisa aí que a gente pode chamar que a doutrina é de legibilidade da coisa? Bom, a gente colocou aqui, não sei se vocês lembram, mas talvez nas notações de vocês devem estar escrito aí. Arquivamento aqui embaixo estava expresso. Certo? Então, a gente também tem um arquivamento implícito. Que é quando o MP oferece a denúncia, podemos dizer assim, ou nem precisa oferecer a denúncia, ou no pedido de arquivamento, ele omite um dos agentes ou ele omite um dos fatos. É uma questão dessa na última prova de São Paulo. Ah, é? Então, será que a gente vai acertar agora? É, omite um dos agentes, omite um dos fatos. quando eu digo omite um dos agentes, a gente chama de arquivamento implícito subjetivo. E se for em relação aos fatos, isso a gente vai voltar depois, arquivamento implícito objetivo. E mais do que isso, ele omite e ele não ação não ficou horrorosa, não justifica o porquê. O porquê da omissão. Seja de agente, seja de fato. Então, a gente tem aquilo que a doutrina denomina de arquivo implícito, que é quando o Ministério Público, ele faz, quando ele oferece a denúncia, ele omite um dos agentes ou um dos fatos que estavam presentes no inquérito policial que embasou o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. E ele não justifica o porquê ele fez isso. Ele simplesmente deixa passar. Será que aqui a gente, os nossos tribunais admite o arquivamento implícito? Já veio de agora. Admite. Quem deu porquê da omissão, eu acho. o STF, ele já é pacífico nisso. Ele não admite. Mas, mais importante do que saber o que ele não admite é saber o porquê ele não admite. Por que será que o STF, ele diz, olha, arquivamento implícito aqui não. A gente vai ver, entender isso um pouquinho melhor lá na frente, quando a gente entrar em ação penal, se é que a gente vai conseguir entrar em ação penal tanta coisa para falar, mas, ele não admite por duas razões. Primeiro, violaria dois princípios lá da ação penal. que é o princípio da obrigatoriedade e o princípio da indivisibilidade. 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 Da ação penal, obviamente, os dois, né? Da ação penal. A gente vai chegar a isso aqui no final da aula se tudo der certo. Mas, por que violaria o princípio da obrigatoriedade? Porque, segundo o princípio da obrigatoriedade, uma vez nas mãos do Ministério Público o inquérito policial ou os autos que tenha, não precisa ser um inquérito, né? Inquérito é dispensável, mas, nos autos haja indícios de autoria e materialidade, ele, obrigatoriamente, tem que oferecer denúncia. Ele não pode ficar falando assim, ah, será que eu vou oferecer denúncia aqui? Será que eu não vou? Não. Segundo o princípio da obrigatoriedade, uma vez, uma vez, verificado a indício suficiente de autoria e materialidade, necessariamente, o Ministério Público tem que oferecer uma denúncia. Então, isso daqui já violaria especialmente os dois, né? E, no princípio da indivisibilidade, segundo esse princípio, significa que o Ministério Público, ele tem que oferecer ação penal em face de todos aqueles que concorreram para a prática deletiva segundo as investigações contidas nos autos. Ele não pode fazer assim, ah, eu vou processar o A mais o B, ah, não, B não. Não, ele não pode fazer essa escolha. Ele tem que oferecer em face de todos eles. Então, aqui no princípio da indivisibilidade, ele incide sobretudo quando ele omite um dos agentes, né? Porque ele está escolhendo o que ele vai fazer. Ele não pode fazer isso em tese. alguma dúvida até aqui? A gente está junto de novo? Então, tá bom. Beleza, não admite o arquivamento implícito, mas o que o juiz faz quando ele percebe que o ju... Claro que ele tem que ter um inquérito também, né? Junto com a denúncia. O que ele percebe quando há uma omissão de um dos fatos ou dos agentes? Ele remete novamente. Remete para o MP, certo? E o MP, ele faz o que necessariamente tem que fazer? Ele analisa as outras provas. Ele faz aquilo que a gente chama de aditamento da denúncia, ele complementa a denúncia, certo? Então, ele adita a denúncia. aditamento Oi? Então, ele pode aditar a denúncia até quando? Até a de eterno? Não, né? Até segundo o entendimento do STF, desde que não haja sentença condenatória. Então, até a sentença condenatória, ele pode fazer isso. Mas, tem que abrir possibilidade de contraditório para a defesa. Ah, contraditório. Estou horroroso aqui. A gente entendeu o que é arquivamento implícito? Então, é só uma dúvida. Então, o STF não admite tanto na... Ah, não é. Na implícito. Tanto no arquivamento implícito objetivo, quanto no subjetivo que viola princípios diferentes também. Quando se tratar de ação penal pública, né? Porque depois a gente vai ver a privada e aí há uma certa diferenciação penal pública. Não é para todas as ações penais. Mas aqui, na ação penal pública, não se admite nem o arquivamento implícito subjetivo e nem o arquivamento implícito objetivo. Mas a gente vai ver que lá na ação penal privada, a gente vai ter um detalhezinho aí. certo? Estamos todos ainda? Ainda, né? Tá. Então, a gente viu o arquivamento explícito e o arquivamento implícito. Certo? Beleza. Pode apagar? Tem mais arquivamento. Agora, a gente vai verificar um caso seguinte, vamos imaginar um crime ambiental. Por exemplo. E a gente sabe que em regra geral a competência para apurar crime ambiental é justiça estadual. Salvo se houver interesse da União e justiça federal, de forma assim mais restrita a competência de justiça federal quanto os crimes ambientais. Vamos supor que o promotor no âmbito da justiça estadual ele está investigando uns fatos. E aí ele está analisando e tudo mais e ele fala assim, ele está olhando lá para os altos e ele fala assim, poxa, isso daqui é um crime ambiental, mas tem interesse da União. Então, eu, promotor de justiça, entendo que não tenho atribuição para continuar no feito. O que eu faço? Declino a minha atribuição para o juiz e falo, juiz, remete esses altos para a justiça federal porque há interesse da União e eu não tenho atribuição para isso. Certo? O nosso exemplo é isso. E aí vem para o juiz. O juiz lá analisando os altos verifica o pedido do promotor de justiça e ele fala assim, realmente isso aqui é um crime ambiental, mas na verdade isso aqui não tem interesse da União. Na verdade, nós sim temos competência para dar prosseguimento no feito. Qual foi o problema aqui? Problema não. Qual foi o impasse aqui? Foi que o promotor de justiça ele entendeu que ele não tinha atribuição para na perseguição daquele fato e o juiz entendeu que ele que a jurisdição dele a circunscrição que ele trabalha ele ele tinha competência sim e eu não estou falando de sem significado mas quando eu digo que promotor tem atribuição e juiz tem competência é porque promotor não tem competência e juiz não tem atribuição quando a gente fala de promotor é atribuição quando a gente fala de juiz a gente fala de competência certo? Legal e o que acontece nesse caso? o juiz ele pode olhando aquilo assim ah não isso aqui o promotor se equivocou isso aqui é esse crime ambiental não tem interesse específico da união então é de competência nossa então devolve para o promotor de justiça e olha vai trabalhar? não exatamente mas nesse caso então a gente chama que a doutrina vem chamando de arquivamento indireto mas se a gente for perceber esse arquivamento indireto ele é um pouco diferente do que a gente viu do arquivamento expresso implícito por quê? porque no arquivamento expresso no arquivamento implícito o que a gente estava discutindo? se a gente se o crime tinha ou não ocorrido se a gente sabia se o agente ou não tinha participado mas aqui no arquivamento indireto ninguém está discutindo se o crime é crime se quem se foi falando de tal que praticou o crime a gente está discutindo quem é que vai dar prosseguimento no feito mas a discussão não é em relação ao fato em si relação é como e com quem esses autos vai andar e vai ser julgado e vai ser investigado então o arquivamento indireto ele é um pouco assim diferente do que a gente estava vendo então no arquivamento indireto nesse caso a gente tem um quando o PGJ vamos colocar aqui ele ele está no âmbito da estadual vamos colocar aqui para a gente entender estadual vamos colocar aqui exemplo crime ambiental e ele diz não sou não tem atribuição para isso porque tem interesse da união remete para o juiz e o juiz entende temos competência sim e o que ele faz a postura do juiz é a postura dele consiste em tratar esse fenômeno digamos assim como se fosse um arquivamento por isso o arquivamento é indireto e se ele vai tratar isso como se fosse um arquivamento qual é a dinâmica aqui aqui é o PJJ não que é o promotor de justiça desculpa se ele vai tratar como se o arquivamento fosse o mecanismo é o mesmo artigo 28 do CPP e vai remeter os autos para o PJJ que pode o PJJ dizer realmente concordo com o promotor de justiça concordar com o promotor de justiça é entender que esse crime tinha interesse da união e portanto vai determinar a remessa dos autos para a justiça federal ou ele não vai concordar com o PJ com o promotor de justiça não vai concordar mas vai concordar com o juiz e se ele concorda com o juiz ele está dizendo esse crime ambiental a ser apurado é sim de competência da justiça estadual então vai remeter de volta para a justiça estadual e aí é todo o procedimento que a gente já viu certo? mas a gente pode dar um exemplo muito mais corriqueiro que esse por exemplo está um inquérito policial está uns autos lá para o promotor de justiça e ele fala assim poxa vida isso aqui não é tráfico isso aqui é 28 isso é uso posse para uso né pessoal é tipo 28 da lei 11343 de 2026 o que ele faz promotor de justiça ele está na vara como um criminal lá na da justiça estadual ele fala isso aqui é o 28 a gente sabe que o 28 que é posse de entorpecente para consumo pessoal ele é um crime de menor potencial ofensivo e se é um crime de menor potencial ofensivo a competência é do GCRIM ou não sim né competência do GCRIM e daí ele pede a remessa dos autos para o GCRIM quando o juiz recebe os autos obviamente ele fala assim poxa isso aqui realmente é uso e não tráfico então é como se ele estivesse indiretamente arquivando o tráfico e remetendo os autos para o GCRIM um exemplo assim um pouco mais perto da gente certo? aqui vamos entender ele remete para o GCRIM sim aí lá no GCRIM na verdade a promotora de justiça ela pode ratificar os atos feitos ou ela pode requerer novas diligências se ela entender necessário certo? mas é que geralmente como é competência do GCRIM fazendo assim um parênteses como é competência do GCRIM quando a promotora recebe o que ela designa é uma audiência preliminar né porque nos crimes de menor potencial ofensivo sobretudo no artigo 28 que não prevê pena privativa da liberdade a promotora vai requerer a designação de uma audiência chamada audiência preliminar e na audiência preliminar ela vai oferecer a transação penal consistente uma medida educativa lá em Maringá era assistir um filme de 90 minutos ponto educacional demais e aí ele saia de lá com a extinção da punibilidade dele homologada inclusive era demissora da ativa nesses casos então assisti algumas vezes esse filme o mesmo filme o mesmo rolê é então assim então geralmente ela designa essa audiência preliminar até porque o 28 ele é o único lá no âmbito do GCRIM que se você voltar pelo 28 você não vai não impede o oferecimento de uma nova transação penal se você voltar pelo 28 você é claro que lá depois não vai ser um filme de 90 minutos você vai acompanhar vai ter um programa educacional que você vai todo sábado de manhã por exemplo do 8 ao meio dia no lugar X onde você vai ter palestras vai ter assistência social vai ter psicólogo aí é um procedimento um pouco mais assim que te segura um pouco sabe mas assim nada de caráter punitivo porque o artigo 28 não prevê pena privativa da liberdade agora se você se você pela primeira vez for pelo 28 e lá assistir um filme e isso a título de transação penal mas eventualmente voltar para uma outra coisa que não o 28 aí você não tem direito a transação penal novamente né porque a transação penal é um benefício que você tem num período a cada 5 anos então vamos supor lá que você saiu da formatura da sua amiga né se assistir um filme tem exceção tem exceção o que? de ter direito a nova transação não é que na verdade não é que assim eu só abri esse assunto paralelo para explicar que no 21 é que o 28 é a posse para uso pessoal certo e não prevê pena privativa da liberdade o que acontece acontece que quando o promotor de justiça está com esses e na verdade se não há essa remessa da justiça comum para a justiça para o GCRI na verdade na verdade é narrado um termo circunstanciado que não é um boletim de ocorrência no âmbito dos juizados especiais criminais então é narrado um TC um termo circunstanciado que é encaminhado para o GCRI e a promotora ela requer a designação de uma audiência preliminar para oferecer transação penal embora e se ele fosse reincidente em qualquer outra coisa que não 28 não tem problema porque se ele chegar lá com 28 ele vai ter essa possibilidade porque a gente tem enunciados do Fonage o Fonage é Fórum Nacional dos Juizados Especiais e tem vários enunciados e um deles das recomendações é de que a reincidência no 28 não impede o oferecimento de uma nova transação penal não está numa lei 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 mas é que há certos entendimentos de enunciados que orientam a atuação dentro do GCRI e essa é uma delas certo? mas voltando para o inquérito policial olha, corta aí a gente chegou aqui no arquivamento indireto beleza? a gente chegou aqui todo mundo entendeu que é o arquivamento indireto sim, eu entendi só que nesse exemplo que dá aí na lousa ele chama arquivamento indireto porque se o promotor se o FGJ concordar com o promotor concordar com o promotor estadual ele vai excluir um crime estadual ele vai atribar um crime estadual e vai prosseguir no... então na verdade a gente não vai arquivar né? é por isso que eu digo que é que a doutrina chama isso de arquivamento indireto e por isso que eu disse que esse arquivamento indireto ele é diferente daquilo que a gente entende por arquivamento é que essa denominação foi a doutrina que deu né? não, assim não coloquei é, infeliz porque na verdade quando a gente pensa em arquivamento a gente acha ah, mas por quê? porque o fato é atípico ou porque foi excludente de licitude ou teve causas de extinção de punibilidade nesse sentido mas aqui a questão não é se o crime ocorreu ou não a questão é quem vai cuidar desse caso e aqui quando o PJ o promotor de justiça diz eu não tenho atribuição pra isso ele tá dizendo ele simplesmente tá querendo que esse caso seja traçado numa outra esfera que não a dele e aí a doutrina chama isso de arquivamento indireto que é uma remessa no documento é, ou não né? dependendo lá quem decidir e aí o momento vai ser arquivado né? é, porque você vai repetir o exemplo do G-Crim? o exemplo do G-Crim? o exemplo do G-Crim é assim quando o promotor de justiça ele tá com inquérito policial os autos na verdade ele fala assim poxa vida, isso aqui não é tráfico isso aqui é uso e o uso é o 28 o tráfico é o 33 tráfico, competência da justiça estadual ali na vara comum criminal e o uso é crime de menor potencial ofensivo competência do G-Crim então o que ele faz? ele fala assim olha, isso aqui não é nosso isso aqui é lá do G-Crim então o que ele faz? ele requer a remessa dos autos para o G-Crim o juiz concorda assim, ah realmente isso aqui não é tráfico é uso e determina a remessa pro G-Crim é como se os autores falam é como se indiretamente ele teria arquivado o tráfico e remitido o uso mas assim não houve um arquivamento daqueles autos daquela conduta na verdade houve só uma transferência de um lugar para outro para julgar um fato que ninguém discutiu em relação à existência dele ou não ou em relação à responsabilidade dele ou não a discussão é quem vai cuidar desse caso na verdade e aí a doutrina chama de arquivamento indireto certo? a gente entendeu o que é isso? e aí a gente vai ter uma aula só sobre competência não comigo mas possivelmente porque competência e atribuição é um assunto muito importante então quando eu disse lá que porque assim o promotor de justiça ele pode dizer que não é dele e o juiz achar que realmente não é dele isso aqui pode ser diferente né o juiz pode dizer realmente é um crime de competência da justiça federal aqui interesse da união o que acontece daí ele remete lá pro mp2 vamos colocar aqui e se o mp2 dizer assim peraí eu não tenho competência pra isso o que ele faz ele vai requerer pro juiz dele vai dizer vai dizer olha eu também não tenho atribuição e o juiz vai dizer verdade nós não temos competência o que se estabeleceu aqui entre esse juiz que reconheceu a sua não competência e esse juiz que também não reconheceu a sua competência e por isso remeteu os autos um conflito do que o conflito de competência e quando é esse caso aqui em que ambos que os dois juízes aqui eles encampam o pedido de negativa de atribuição tanto do mp1 e mp2 respectivamente a gente diz que houve um conflito de competência por quê porque aqui foi uma decisão de natureza jurisdicional e hoje a gente fala também a doutrina chama de falso conflito de atribuição por que é um falso conflito de atribuição porque embora essa discussão se deu entre promotores elas passaram pelo crime do judiciário do juiz no caso agora se o promotor de justiça vamos supor que o promotor de justiça no âmbito da justiça estadual e o procurador geral no âmbito da justiça federal estão investigando o mesmo crime o mesmo fato e aí eles sentam em conflito aí a gente fala que é um conflito de atribuição porque aí está entre promotores e o conflito de atribuição não ele existe até quando não houver intervenção do poder judiciário porque se houver intervenção do poder judiciário aí é já um ato de natureza jurisdicional e não administrativo e aí já não podemos mais falar de conflito de atribuição certo e aí é um outro uma outra história com outro contexto mas se o estado de conflito de competência então ambos os juízes falando que não cada um não é sim se aqui é justiça se aqui vamos dizer TJ se vamos dizer aqui justiça estadual juiz de primeiro grau e aqui juiz de segundo grau na vara federal quando a diferença de justiça estadual e justiça federal é STJ né não dá pra ser TRF não dá pra ser TJ porque não é dentro do mesmo estado e nem dentro do mesmo sim agora se fosse só aqui um parênteses se fosse conflito de um procurador de justiça de competência estadual um versus se fosse um PJ estadual versus um promotor de justiça do mesmo estado quem resolve é o PJ o procurador geral de justiça se for um procurador um PR de uma PR1 versus PR2 que daí são diferentes é a C a C a C a C a C a C a C a Câmara de Coordenação e Visão Câmara de Coordenação e Revisão agora se for um PJ estadual versus um procurador um procurador da república ou um procurador de justiça do estado 1 versus procurador de justiça do estado 2 a competência aqui é do PGR do PGR é do PGR e por que e aqui é importante porque isso aqui foi uma mudança de entendimento do STF em maio do ano passado porque até então quem decidia esses conflitos aqui entre procurador de justiça estadual versus procurador da república ou procurador de justiça estadual de um estado X e procurador de justiça estadual de um estado Y antes era o STF porque se entendia que era uma questão federativa mas daí o STF mudou de entendimento disse não quem vai ter competência para isso é o PGR mas isso aqui foi só uma observação porque isso aqui vocês vão ter uma aula possivelmente com todos os detalhes com toda a história do porquê chegou até aí casa de coordenação câmera de coordenação e revisão do MPU mais ou menos isso e todo esse procedimento do artigo 28 a doutrina chama de princípio tudo isso que a gente viu princípio devolutivo porque ele devolve e tal tem toda uma análise do PGJ tudo aquele procedimento que a gente já comentou mas só para deixar registrado que isso aqui a doutrina chama de princípio devolutivo princípio da devolução deixa eu ver o horário e aí tem mais alguma coisa sobre arquivamento que a gente pode falar tem bastante coisa a gente chegou junto aqui então tá bom vamos arquivar logo mas arquivar agora que vocês vão entender a forma como a gente pode como é importante verificar como é que esse arquivamento foi como é que esses autos foram arquivados bom a pergunta é agora a pergunta muda mas o contexto é o mesmo do arquivamento do inquérito policial a gente viu que vamos supor que houve o arquivamento vocês não queriam arquivar os autos? vamos arquivar ele então vai definitivamente arquivamos você quer arquivar definitivamente? será que a gente consegue aqui? nossa a gente vai ficar aqui até que hora gente muita coisa arquivamento determinamos o arquivamento dos autos a pergunta é essa decisão aqui faz coisa julgada? faz coisa julgada? não não eu não estou perguntando o inquérito policial faz coisa julgada porque essa pergunta não tem sentido a pergunta é a decisão do juiz que arquivou os autos faz coisa julgada? por todo o estudo formal não novas provas não vou aqui se aparecer novas provas por tudo que a gente foi visto não disseram mais alguém? aqui é conhecimento de vocês que podem se confirmar ou podem aumentar o conhecimento não está mais isso seria o caso de falar sobre coisa julgada formal ah, o que é coisa julgada formal? não resolve o mérito? não resolve o mérito? o que ela faz então? o que é coisa julgada formal? a coisa julgada formal não é a imutabilidade da decisão naquela relação processual? de modo não tem processo não tem processo mas essa decisão tem natureza jurisdicional e toda decisão a gente pode discutir de natureza jurisdicional a gente pode dizer essa decisão do juiz pode ser revista ou não ela produziu coisa julgada? aqui a gente precisa saber uma certa diferença um certo cuidado na verdade entre coisa julgada formal e coisa julgada material por que? uma coisa julgada formal é quando ocorre a imutabilidade da decisão naquela relação processual mas se preencher os determinados requisitos ela pode ser discutida numa outra relação processual ou seja nessa relação não mas se eventualmente aparecer outras coisas e desde que sabe outras coisas não desde que preencha os requisitos legais exigidos para tanto pode ser rediscutida essa questão em uma outra relação processual agora na coisa julgada material não na coisa julgada material ah e por isso a gente diz produz efeitos endoprocessuais porque endoprocessuais é dentro daquela relação processual e não e se restringe ali essa não discussão e na coisa julgada material essa imutabilidade ela extravasa aquela relação processual de modo que aquela decisão daquela relação processual ela não pode ser discutida em nenhuma outra relação processual de modo que a coisa julgada material pressupõe a coisa julgada formal certo? certo é isso gente então considerando tudo que a gente aprendeu aqui sobre aquivamento a gente pode dizer que em regra geral a decisão de aquivamento produz formal formal por quê? porque se houver novas provas eu posso reabrir a investigação o inquérito policial né artigo 18 do CPP e mais do que isso a súmula 524 do STF diz a mesma coisa que uma vez determinado o aquivamento do inquérito policial só pode ser reaberto mediante novas provas e esse caso distribui por dependência né sim né porque o juiz se torna enfim sim e aqui a gente entendeu que em regra geral a gente a decisão do aquivamento produz coisa julgada formal e o porquê disso artigo 18 do CPP isso artigo 18 do CPP diz deixa eu ver o que eu vou conferir isso mesmo ah sim depois de ordenado o aquivamento do inquérito pela autoridade judicial por falta de base para denúncia a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia faz sentido o que a gente viu aqui? sim beleza então em regra geral a decisão do aquivamento gera coisa julgada formal fechou e será que é possível que uma decisão do juiz que determina o aquivamento possa produzir coisa julgada material? ou seja o que significa dizer? significa dizer que há alguma possibilidade de que uma vez o juiz determinou o arquivamento daqueles autos não seja reaberto ainda que haja novas provas posteriormente? sim sim quando? bom se aparecer novas provas e por isso aqui coisa julgada formal mas daí a colega ela diz não de tudo que eu aprendi não faz coisa julgada e a gente viu que essa possibilidade nenhuma né? porque ou ele faz coisa julgada formal regra geral ou em determinadas hipóteses a gente pode verificar que a decisão do arquivamento do juiz também vai produzir coisa julgada material então vamos colocar aqui coisa julgada material mas quando isso aqui vai acontecer? quando que eu vou saber disso? pra onde que eu tenho que olhar? qual vai ser meu referencial pra eu verificar? ah, aqui também fez coisa julgada material não isso é o que? qual categoria isso? ativicidade é uma delas mas não é só isso a gente tem mais duas hipóteses não alguém dá mais? alguém dá algum aposta aí numa manifesto? exato vou abreviar aqui, tá? causa da impunibilidade e olha a palavra, hein? é manifesta por quê? eu já vou explicar por quê mas e qual que é o último? desculpa, seria o quê? causa da excludente de instituto aqui, enfim e o último seria o quê? causa da exclusão de punibilidade punibilidade também mas isso aqui é um pouco discutida a doutrina aceita mas a jurisprudência nem sempre mas aqui com exceção um asterisco do artigo 26 que trata do inimputável porque no inimputável você não pode arquivar você tem que oferecer a denúncia e requerer a imposição de absorvição ou requerer a absorvição imprópria pra poder um asterisco sim um asterisco aqui beleza? mas causa de exclusão de punibilidade de extinção ai meu Deus de extinção da punibilidade certo? que está na sua maioria previsto no artigo 107 do CP são casos que excluem a punibilidade ai tem lá prescrição decadência enfim morte qual o outro? indulto anistia isso ai é lá aquele rol mesmo exemplificativamente né outras possibilidades em leis especiais penais bom em relação a atipicidade ah então a gente concluiu concluiu uma coisa aqui muito importante que qual é a conclusão muito importante que a gente tira aqui analisando quando gera coisa julgada material por que gerou coisa julgada material porque na verdade aqui foi analisado o mérito da questão eles já decidiram o fato digamos assim e aqui eu coloquei manifesta por que? no caso de exclusão de ilicitude porque a gente vai perceber que no quando é atipicidade não tem não tem assim muita divergência tanto doutrina como jurisprudência reconhece a possibilidade de coisa julgada material e quando é causa de extinção de punibilidade também não tem muito problema mas é manifesta causa de ilicitude exclusão de ilicitude no caso a gente vai ter uma certa divergência a doutrina diz ok coisa julgada material o STJ diz no informativo 854 do STJ deixa eu ver acho que é 854 554 deixa eu ver o STJ diz o STJ diz exatamente isso diz quando se analisa se verifica que houve manifesta causa de exclusão de ilicitude na verdade se analisou o mérito da questão isso impede qualquer outra nova persecução penal em relação ao mesmo fato ele vai dizer sabe por que? porque quando essa causa excludente de ilicitude não é manifesta ou seja se há dúvidas aqui se ocorreu ou não uma legítima defesa se ocorreu ou não um estado de necessidade se ocorreu ou não um dever um cumprimento de um dever se houve ou não existe o celular de um direito se há dúvida a orientação da lei é de que prossiga de que haja oferecimento da denúncia para que isso seja averiguado lá na frente mas quando isso foi manifesto ele já analisou que naquele caso concreto a conduta dele não foi criminosa e portanto gera coisa julgada material certo? agora o STF ele não é tão pacífico assim por que ele não é tão pacífico assim? porque ele entende que na verdade isso aqui já era apenas coisa julgada formal e aí é um recurso um HC HC 87 395 PR e que se não me engano ainda está em pendência e que tem três votos favoráveis para que continue reconhecendo a coisa julgada formal isso foi mais ou menos dois eu não lembro exatamente em 2010 mas ainda está em pendência então o STJ diz então é importante dizer ah segundo o STJ o STF já é um pouco duvidoso se vai reconhecer ou não mas a doutrina e o STJ não tem problemas mas em considerar que é uma manifesta causa de exclusão de licitude gera coisa julgada material também e portanto não é possível reabrir o inquérito policial ainda com novas provas certo? será que faz sentido isso que a gente está vendo? alguém aqui fez a prova do DPU domingo? eu fiz prova da DPU domingo bom até aqui a gente já acertaria três assertivas será que vocês também acertariam? eu não sei se eu acertei mas diz a decisão do juiz que determina o arquivamento gera coisa julgada gera efeitos de coisa julgada endoprocessual verdadeira ou falsa? verdadeira porque coisa julgada material é quando não é possível discutir a matéria naquela relação processual e por isso dizemos há efeitos endoprocessuais viu como a gente acertaria essa questão? outra questão foi o que ele dizia que presente a tipicidade da conduta salvo engano geraria exclusivamente coisa julgada formal certo ou errado? a decisão do juiz que determina o arquivamento com base com fundamento então é importante identificar qual foi o fundamento da decisão do juiz foi na tipicidade e ele diz essa decisão com base com fundamento na tipicidade da conduta gerou apenas exclusivamente coisa julgada formal errada porque é uma das hipóteses que autoriza o reconhecimento da coisa julgada material e a outra era que era o reconhecimento de uma manifesta causa de exclusão de licitude e que isso também gerava coisa julgada material e por isso impediria a reabertura do inquérito policial ainda que novas provas exato é verdade viu não era tão difícil assim agora né depois todo esse rolê não era tão difícil assim certo a gente alguém tem alguma dúvida em relação a isso acertei é informativo 554 da STJ mesmo agora está mais ou menos ainda certo aqui beleza a gente tem mais alguma coisa falar sobre o equipamento tem né antes de entrar no intervalo e voltar com a ação penal a última questão é eu posso reabrir mediante novas provas certo o que seriam essas novas provas e não estávamos altos então é por isso que o STF diz que essas novas provas não podem ser provas formalmente novas elas devem ser substancialmente novas em que sentido devem ser provas que careciam no inquérito policial quanto do arquivamento então por exemplo se o inquérito policial foi arquivado porque não tinha materialidade se eu tiver uma nova prova acerca da materialidade é possível reabrir o inquérito policial porque é uma prova substancialmente nova que não existia e que passou e que essa nova prova supra exatamente aquilo que faltava importante para a licitação do fato certo e só mais um detalhe quando eu tinha falado de coisa julgada formal é de que aqui a gente fala que é coisa julgada formal porque ele se mantém porque enquanto ele se mantiver da forma em que ele estava quando foi promovido o arquivamento ele vai continuar no arquivamento agora se o estado dele mudar o que significa o estado dele mudar ah tiver uma alteração quanto ao servo probatório dele então significa que mudou o seu estado e aí é possível reabrir o inquérito policial e isso tem um nome né uma expressão em latim inclusive só que agora alguém lembra? o que significa isso? que enquanto durar aquilo aquilo que o fundamento aquelas razões pelas quais se determina o arquivamento se mantém o arquivamento mas se isso mudar com uma nova uma nova no conjunto probatório de uma nova prova o estado dele mudou e aí é possível reabrir o inquérito policial por isso que há também essa possibilidade de dizer de vincular essa expressão da réplica com a coisa julgada formal certo? então parece que a gente já viu algumas coisas suficientes sobre inquérito policial com o que diz respeito ao arquivamento mais ou menos porque só tem mais um detalhe a pergunta é aquele mecanismo do artigo 28 que a gente viu vocês lembram? do CPP? qual que era o mecanismo do artigo 28? da remessa né? artigo 28 da remessa legal a pergunta é eu sempre a pergunta é a hipótese em que eu não vou aplicar a dinâmica do artigo 28 do CPP e aí a gente acaba em tese há alguma hipótese em que eu vou dizer em que a jurisprudência a doutrina reconhece aqui não vai haver o 28 e dizer que não vai haver o mecanismo do 28 é dizer que a palavra do promotor de justiça em primeiro grau ali vai prevalecer sem necessidade de consultar o PGJ ou o PR procurador da república há alguma hipótese será? a gente consegue imaginar? hum? alguém consegue imaginar? quando não for aqueles crimes lá? hum hum não a gente está em outro contexto aqui alguém aqui se sente preocupado quando o nosso procurador-geral da república na época na época quem era? o Rodrigo Junot? alguém fica preocupado com quando o nosso PGR diz assim vou requerer o arquivamento do feito em relação sei lá qualquer deputado aí vamos colocar um político qualquer político vamos colocar o S. Neves que está em alta né? vamos colocar ele vai ser forte isso aí vai alguém fica incomodado ou vocês que tiveram aula hoje falam assim gente calma aí que aí ele pode esse quando o juiz receber ele vai ele vai mandar para um outro terceiro para verificar se ele vai insistir pelo arquivamento ou não fica tranquilo vocês poderiam dizer isso? ou vocês ficam com medo ou fica assim poxa vida já era promotor o procurador-geral da república vai requerer o arquivamento e aí ponto final e já era para esse caso é game over então aí entra nossa matéria aqui que diz a gente tem duas hipóteses em que a jurisprudência reconhece que não se aplicaria o 28 a primeira é não se aplica o 28 nos casos de atribuição originária originária do PGJ ou do PR né quando é caso de atribuição originária do procurador-geral de justiça ou do procurador da república do procurador-geral da república então na época lá quando o Rodrigo Junot ele requereu o arquivamento em relação ao feito em relação ao Aécio Neves na época e então da presidente Dilma Rousseff acabou por aí né alguém falou assim ah não tranquilo ele vai remeter lá para outra pessoa o juiz ainda tem uma esperança não, não tem acabou quem me ouve como diz a colega né então é por isso que dá toda uma discussão quando ah se ele vai pedir o arquivamento e tal o procurador-geral da república porque se ele fizer isso a doutrina e a jurisprudência já construiu há muito tempo de que esse pedido de arquivamento ele é irrecusável se isso é certo ou errado é outra coisa mais essa é uma das hipóteses mas a gente tem uma segunda que é quando o quando o membro do Ministério Público Federal ele atua no STJ não ele é quando o membro do Ministério Público Federal ele atua no âmbito de uma instância especial no STJ a pergunta é aplica-se o 28 aqui a gente tem o entendimento de que não se aplica o 28 em ações opa ações originárias do STJ e aqui a gente tem o informativo muito importante recente de 2005 que é o informativo 558 do STJ esse informativo é muito interessante de ler porque eles fundamentam ações originárias do STF ou do STJ desculpa porque nesse caso eles entendem o STJ entende de que o membro do MPU quando atua em segunda instância no STJ em crimes nem ações originárias do STJ ele atua como se fosse o PGR e se a gente entendeu isso aqui a gente entende o porquê nas ações originárias do STJ quando atua ação do membro do MPU ele também não vai se aplicar o 28 certo? ou não? porque se a gente está falando de um sistema acusatório e se a gente está falando que o STJ o membro do MPU atuasse como se fosse o PGR aqui na instância do STJ na instância especial significa dizer que o próprio responsável por intentar ação penal está requerendo arquivamento quem somos nós para dizer que não não vamos arquivar nós não quem é o juiz enfim para dizer não, não vou arquivar quando o próprio PGR representado tido lá pelos membros do MPU na instância do STJ em ações originárias do STJ requereria arquivamento porque daí é como se o próprio procurador-geral da república tivesse pedindo arquivamento então por isso que não se aplica segundo o entendimento da jurisprudência o artigo 28 do CPP certo? alguma dúvida? então vocês aprenderam tudo? ela dá uma pergunta assim tá é importante então 9 e 7 a gente volta 9 e 20 pode ser? pode então tá bom até daqui a pouco tchau